Ora cá, com Ailton Medeiros. A placa na entrada do aterro do distrito de Avencas não deixa dúvida. O local foi interditado por não atender as exigências ambientais da CETESB. Ainda assim, o transbordo do lixo deste local para aterros ambientalmente licenciados em outros municípios continua sendo feito. Já o depósito de entulho de construção civil, que coleciona montanhas de detritos no local, está definitivamente proibido pelo órgão ambiental. O entulho de construção civil, lá no aterro onde estava sendo, está interditado definitivamente. Lá não entra mais. A prefeitura disponibilizou uma área já para eles colocarem provisoriamente. Qual é esse local? É ali de perto no distrito de Lácio. Até que a gente consiga uma área definitiva, de acordo com as normas da CETESB. O transbordo vai continuar sendo feito. O transbordo, a gente tinha prazo até sexta-feira passada para regularizar a situação. O que seria regularizar a situação? Retirar o lixo que estava acumulado de dois dias no terreno. Isso foi feito e, na segunda-feira, nós já iniciamos as obras para regularizar toda a situação. Então, a CETESB já esteve lá na segunda-feira, já certificou tudo isso e já mandou um relatório para São Paulo informando que nós cumprimos aquilo que tínhamos pactuado com o secretário. O transbordo continua sendo feito, então, normalmente não afeta absolutamente nada? Nada. A coleta do lixo continua normal, o transbordo continua normalmente sendo feito lá naquele local. As obras estão em andamento, exigindo grande movimentação de terra. Maquinário da Prefeitura trabalha no aterro para fazer as adequações exigidas pela CETESB, como explica o secretário. A CETESB quer que a gente faça uma cobertura ali no local, onde vai ser o transbordo, regularize a situação de uma rampa e impermeabilize o solo, aonde, na verdade, se cair lixo alguma coisa, mas onde vai ficar as carretas, porque não pode. O transbordo, o que significa? É pegar o caminhão de lixo e jogar diretamente na carreta. Não é colocar no chão e depois levar para fora. Este é o local onde é feito o transbordo do lixo. A impermeabilização terá que ser feita lá embaixo, que é para o lixo não ter contato com o solo, e aqui também haverá uma cobertura. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.